Música É meu velho, nosso filho tá querendo se casar com aquela megera, a pipoquinha E o que é que tem? Alguém tem que avisar pra ele que ela não presta Por que quando foi na minha vez ninguém me avisou? Não fala assim, ainda mais essa semana que a gente faz 30 anos de casado Essa semana? Finados não foi semana passada? Você lembra quando a gente se casou? Lembro, seu pai era policial e me obrigou Ah, papai era enérgico, mas foi um casamento tão lindo Que foi meu velho, por que você tá chorando? Você lembra que seu pai falou que eu casava com você ou ele me prendia por 30 anos? Lembro Pois é, se eu tivesse aceitado ser preso, essa semana eu já tava livre Ah, para de bobagem, por que a gente não mata um porco pra comemorar nosso casamento? E que culpa o porco tem? Tem que matar o padre que casou a gente Véio, você não soube? O padre que casou a gente morreu essa semana Bem feito, foi castigo, aqui se faz, aqui se paga Pare de rabugir-se e vá tomar seu remédio pra esclerose antes que você esqueça Eu não tô esclerosado não, eu não sei por que eu tenho que tomar esse remédio Foi o médico que mandou, você não disse que o remédio tava te fazendo feio? Que remédio? Você tá esclerosado mesmo, Deus me livre de ficar assim Quem é? Olá pessoal, o Youtube a partir de agora não notifica mais aos inscritos do canal Quando o canal envia um vídeo novo Se você quer receber as atualizações do canal cada vez que o canal enviar um vídeo novo Basta você teclar nessa engrenagenzinha aqui do canal E aqui em cima tem as opções, enviar para mim todas as notificações deste canal Tecla em salvar, aí assim cada vez que o canal enviar um vídeo novo Você será notificado e aparecerá no seu feed de notícias Amanhã estaremos velhinhos, contaremos juntinhos Os segredos do amor, os segredos do amor para os nossos netinhos